Este ano nós vamos ter dois dias de museu, dia 17 e 18 de agosto, e vamos ter atividades tanto durante a tarde como durante a noite. Durante a tarde, a partir das 4 da tarde, as pessoas podem dirigir-se aqui à quinta do museu e podem, de facto, participar em atividades de ciência que nós vamos ter ao ar livre, vamos, por exemplo, fazer experiências na área da física, vamos também ter o planetário portátil a funcionar aqui no espaço exterior e depois, durante a parte da tarde, vamos acabar já muito renta à noite e fazer depois a parte da observação astronómica. Gostava-se a lenta que, durante a observação astronómica, as pessoas obviamente estão convidadas para aparecer, nós vamos ter a Lua, vamos ter dois planetas bastante interessantes, vamos ter Júpiter, vamos ter Saturno no céu, e, portanto, quem passar a noite cá na quinta poderá fazer a observação ao telescópio e poderá também ficar a saber mais alguma coisa sobre a Lua, sobre Júpiter, sobre Saturno. Vamos também dar um grande destaque à Lua porque este ano faz 50 anos que pela primeira vez o homem foi à Lua e, portanto, será uma data, digamos, a comemorar durante o verão e, desse ponto de vista, também acho que as pessoas vão gostar de ver e de respeitar e de ter a possibilidade de fazer a observação pelo telescópio. A Lua Obrigado.